Bom dia, bom dia, bom dia nesse estilo, nesse títio, com beijo, com amor, com luz, com esperança, de dias melhores, olha, tá tudo trabalhando aqui, na fé, e aí meu amor, bom dia, bom dia, bom dia, um ótimo dia, coração enorme que ele se obtém, estamos juntos, a nossa, a nossa estrangeira, né, é a gringa, Ketley, E aí, meu amigo Papa, olha o afim de nome, bom dia, né, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, hoje sábado, com muita alegria, com muita energia, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né, bom dia, vida, dormi bem? Dormi bem, e você? Dormi muito bem também, foi, ah, me, me o que? Me beijo, ai, que doçora, gente, olha essa mulher, cara que acabou de acordar, que vergonha, nossa, imagina, imagina você, imagina você arrombada, Ave Maria, a arrombada ficou melhor, me desiste aí do seu beijo, eu quero outro, eu quero mais, Ó, vidinha, E esquece, pai, pai tá estourado, pai tá um, e hoje é um sábado abençoado pra todo mundo, né? Um ótimo sábado pra todo mundo, bom fim de semana, Isso aí, com muita energia, com muita alegria, muito beijo, muito amor, Muita festa, Muita fé em Deus também, Isso aí, esquece, Bom dia, né? Bom dia, meu amor, E aí, como é que tá? Dormiu bem? Não totalmente bem, né, isso? Do seu lado, o dia fica colorido, Oh, minha docinha, obrigada, Tá frio, né? Tá frio, Muito frio, E eu agradeço muito pelos conselhos que você me deu ontem à noite, quando eu tava na pior, quando eu tava chorando, você veio me abraçar, Cortei o mamão pra você aí, cortou o mamão pra mim, falou que eu ia ficar com a sua mulher muito forte, Todas as mulheres são fortes, Pena que poucos homens sabem tratar uma mulher, né? Isso aí é verdade, você me trata que é uma princesa, E aí, meus amores, bom dia, Olha como é que o Bruninho tá, cheio de mulher do lado, O Bruno tá diferente, Do jeito que ele gosta, O Bruno tá diferente, Eu vou te beijar, vai te beijar, Pera aí, vai, Hum, bom dia, Eu vou beijar agora que eu tô com bafo, Só um cheirinho, Só um selinho, Vem cá de novo, vem cá de novo, De novo, vai, Nilson, dá um selinho também pra me dar uma roupa, Vai, Bruno, mostra o talento, Bruno, É, Bruno, Eu gosto de... Bruna, amor, Não, vida, Sim, Porque a gente vai se casar depois, Sim, Oh, vida, Sim, Ah, Oh, 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 Your life. And, Oh, 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 E assim como agradeço o carinho de todos os meus fãs e seguidores E você é um cara mais forte aí, viu? Acompanhe aí o BBB Bronx E acompanhe aí os nossos participantes E me siga no Instagram, por favor, galera É isso aí, é o... Tá pensando que a maré é todo o tempo tapapê, ó Um monte de baiacu Você sabe o que é baiacu? Não Não sei o que é baiacu Meu fã do seu cu Que boniê, ô boniê Que delícia Ô boni Você é louco, bem no risco Ai, que delícia O que é isso? Chama o BBB, chama no direct do Papacu Como é? Papacu Oxi, olha o nome do cara aí, ó Ele falou que o Papapá o teu, filho Sai fora aí Tem um espeto esperando ele Ó, filma ali, ó Pois é, pessoal, ó Nosso amigo aqui Da mansão BBB Bronx BBB tá rolando Tô quase batendo meus 10k Tô quase batendo meus 10k, hein, galera O burguinho vai dar uma força aí Já é mil graus João, João, João Paizão, paizão É esse galinhão Tô aqui no escuro Tá frio demais Não tô conseguindo ficar fora da coberta Assistindo Os japoneses fazendo uns pratos diferentes E acompanhando tudo que vocês estão falando de sorrir Tô amando a reação de vocês Eu vou deixar o link aqui pra você que não escutou ainda Essa música que não sai da minha cabeça Eu acho que Disparada é a música que eu mais ouvi Nos últimos tempos Mais que a Moreno ouvi Sério mesmo Tchau 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 Tchau